Você conhece a educação inclusiva, minha gente. Olha, ela integra os alunos com necessidades especiais em escolas regulares por meio de uma abordagem humanística. E a especialista hoje é a Jaciara Dantas, que vai estar aqui falando um pouco mais sobre esse tema, sobre a escola que eu estou falando aqui direto para vocês, que é a Link School, tá, minha gente? É uma escola nova, inclusiva, e inclusiva para vocês aí, papais, mamães, que estão procurando uma escola para o seu filho, tá bom? E hoje ela está aqui, essa maravilhosa, tudo bom? Seja bem-vinda já. Tudo bem, obrigada. Conta para a gente, Jaciara, como é que é, para a gente entender melhor sobre a inclusão, essa educação inclusiva, como é que funciona? Bom dia, Maria. Bom dia. A educação inclusiva, ela passou a ter uma organização, vamos pensar, vamos falar assim, né? A partir da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, ele diz assim, que a educação é direito de todos. De todos. E é dever da escola e da família. Então, assim, a partir da Constituição foi que a gente começou a perceber essa organização no sentido do que seja educação inclusiva. E você começou falando, inclusive, né, sobre a educação inclusiva voltada para um público específico. E quando a Constituição Federal diz que a educação inclusiva deve ser para todos, então é para todos e realmente, não apenas para aquele público que tem uma necessidade de educação especial, né? Então, assim, a educação inclusiva vai muito nessa direção. Há ainda essa conversa, esse diálogo sobre a educação inclusiva voltada só para esse público. E aí eu quero deixar bem claro isso. Que não, que é a educação para todos. Então, assim, é pensar que em relação à comunidade escolar, por exemplo, nós recebemos um público heterogêneo, nós recebemos um público muito amplo. Então, essa educação deve ser para todo esse público, né? Então, é bom a gente ter essa questão, deixar bem claro. É porque, inclusive, nós recentemente fizemos uma enquete e perguntamos sobre a educação inclusiva, né? E aí, realmente, as pessoas já estão, e aí é bom a gente validar isso, elas já estão direcionando a educação inclusiva para um público de surdo, para um público de autista. E que bom, né? Porque aí a gente já vê esse movimento acontecendo. Isso, a gente entende como uma evolução nesse processo de inclusão dessas crianças, desses alunos. É verdade. Vamos lá. Qual que é a relação entre esses dois termos, né? Educação inclusiva e a... Educação especial. Especial, né? Também. Então, Marília, é bem interessante, porque quando a gente fala de educação inclusiva e pensando em todos, a gente vai pensar, eu sou escola e aí eu recebi um público todo. Dentro daquele todo, o que é que eu preciso pensar? Quem é que vai realmente necessitar de uma educação especial? Um apoio maior, né? Um apoio maior, um suporte maior. Quem é que vai precisar de um direcionamento diferenciado? Quem é que vai precisar de uma adaptação, de uma flexibilização, de uma suplementação, porque a gente pode falar também dos alunos com superdotação e altas habilidades. Exatamente. E aí vai ser para esse público que a educação especial vai estar direcionada. Entendendo? A inclusão inclui tudo, todo mundo. E aí, na educação especial, eu direcionei, eu personalizei o ensino. Tem uma atenção especial para uma pessoa que é especial. Porque assim, às vezes, por exemplo, a gente tem crianças com algum tipo de deficiência e a gente não vai rejeitar a criança porque ela tem a deficiência. Ela faz parte do universo, da inclusão no geral. Então, essa criança, ela vai precisar um pouco mais de um cuidado a mais durante a educação, durante a escolaridade, para que ela também se parelhe, consiga evoluir com as outras crianças. Não é isso? Exatamente. Exatamente. E o papel de cada uma delas, uma realidade da escola, qual seria? Bom, na educação inclusiva, o papel dela mesmo é receber o aluno, matricular, incluir. Incluir. Sendo escola é para todos, né? Isso. Então, o papel da educação inclusiva é, independente de quem chegar, independente de como chegar, essa escola tem como papel, por excelência, de incluir. Sim. Matricular. E qual é o papel da educação inclusiva numa situação diferenciada? Receba um aluno que é uma pessoa com deficiência. A educação especial vai ter como papel, como eu falei antes, estruturar, traçar um caminho que é muito, assim, para muitos se fala muito nesse documento chamado PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. E aí é nesse momento que esse PEI acontece, né? A educação especial não funciona sem o PEI. Não tem como funcionar sem o PEI, sem o Plano Educacional Individualizado. É utopia achar que eu incluo, eu matriculo e segue a vida. Isso não existe, né? Não tem como. Eu realmente preciso sistematizar o ensino desse aluno que chegou com alguma necessidade educacional especial, Marília. O bom também é que os pais, que quando forem matricular, já dê um relato do seu filho. Olha, o meu filho, ele tem isso, ou venha com algum diagnóstico, né, do médico, para que a escola possa receber e receber realmente como deve ser, né? Já ajudando essa pessoa desde o comecinho, para que essa pessoa possa evoluir. É isso já. Me diz uma coisa, como é que tudo isso acontece na prática, né? A gente sabe que muitas escolas, tem escolas aí, e às vezes recebe, daqui a pouco não quer mais o aluno, porque o aluno não está conseguindo acompanhar. E às vezes tem escola que não recebe, viu? Ainda tem escola que, infelizmente, não recebe. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas tem escola que não recebe o aluno. E é muito triste isso. Como é que tudo isso acontece na prática? Então, esse fato, eu vou começar por esse fato que você falou de não receber, né? Quando, em geral, uma escola não recebe, é bem provável, e aí eu não tenho como dizer com tanta certeza, porque eu não tenho controle sobre a dinâmica da determinada escola. Mas o que é muito recorrente acontecer é ela não receber por ela não saber o que fazer. E aí você traz na sua fala também que é importante os pais trazerem essa clarificação de quem é o filho, porque ninguém é melhor do que a família para falar sobre o seu filho, pai e mãe falar sobre o seu filho. Isso. Então, assim, quando isso é levado para a escola, porque muitos pais estão omitindo essas informações para poder ter direito à adesão da matrícula, tá? É importante falar isso. Mas quando os pais trazem, a escola fica sem saber o que fazer. Não tem um profissional especializado para fazer essa investigação, para escutar essa família e dizer, por onde eu vou começar? Exatamente. Então, a escola, muitas das vezes, há relatos de que a escola até tem vaga para matricular, mas quando vê a situação, diz, eu não vou ter o que fazer. Isso é um ponto. E aí, o que é que, como você perguntou, como é que essa inclusão, essa educação especial acontece na prática? Eu falei do PEI. Então, o PEI é um documento norteador, tá, Marília? É o documento que vai realmente guiar o caminho daquele aluno no dia a dia ali na escola. Ele começa a partir de quê? De uma conversa com os pais. Quem é seu filho? Se ele traz um laudo. Ah, tá, traz um laudo, traz um relatório. Então, assim, a escola que recebe, ela precisa ter experiência em quê? Em olhar aquele laudo e saber realmente do que se trata, né? Porque vamos falar de autismo, que aí a gente sabe que é um índice... Que tá bem alto, né? Autismo, é. Então, assim, em relação ao autismo, uma escola que recebe um laudo e não sabe fazer uma leitura de um laudo para saber se esse autismo é de nível 1, 2 ou 3 de suporte, ela não tem como traçar um plano para esse aluno. É verdade. Realmente é necessário ter um especialista para isso. Infelizmente, algumas escolas dizem, não, eu faço o PEI, mas assim, esse PEI na prática é o quê? É pegar o currículo oficial, aquele que é regido pelos documentos oficiais, é BNCC, que é necessário também, de fato. Porém, o aluno, ele precisa se encaixar nesse currículo e não o contrário, né? A escola, ela, pela sua estrutura em geral, e aí eu falo muito da escola de um modelo convencional, ela, ela simplesmente, ela, o direcionamento dela é encaixar esse aluno nesse currículo. Quando, na verdade, se esse aluno é recebido com alguma necessidade, ele precisa, a via contrária, o currículo precisa se encaixar no perfil do aluno. Exatamente. E lá na link, explica um pouquinho para a gente, fala um pouco da escola, como é que vai ser, né? Já vai começar agora, é uma escola nova. Isso. Aí fica onde? Conta para a gente um pouco da escola, explica como é que vai funcionar a escola. Ótimo. Primeiro, eu quero agradecer, Sparse, poder falar da escola, né? Essa escola é um sonho, assim, né? Que, no caso, nasceu no coração de Clebson, que é o, que a escola faz parte de um grupo, né? Do grupo Macários, e aí, nasceu no coração dele, e aí, nós juntos, né, pensamos a escola a partir, justamente, dessas demandas, Marília. Essa demanda, uma das demandas é uma escola que tenha profissionais especializados para receber, né? Uma escola que consiga dar conta do que recebe. E, assim, muitas perguntas têm chegado para a gente, ah, a Link é uma escola especial para crianças especiais? Não, a Link, ela tem a perspectiva inclusiva, e como eu falei, a inclusão é para todos, né? Exatamente. O diferencial da Link, realmente, é ela ter o ensino personalizado. E vai, realmente, receber essas crianças especiais. Isso, isso. Não é verdade? Exatamente. Nós, nós vamos abrir agora, realmente, em 2024, né? Que bom. E aí, a gente vai, a nossa unidade, né? A primeira unidade que a gente pensa, assim, que é a primeira de muitas. Se Deus quiser, com certeza. Vai ser em Tambalzinho, ali no bairro de Tambalzinho. É paralelo, vai estar as pessoas, um lugar bem central. E aí, a equipe vai ser montada dessa escola, né? A equipe vai ser montada, inicialmente, com a equipe técnica, né? Que vai ter fono, um psicopedagogo, psicólogo. Vai ter assessoria da terapia ocupacional, por conta da integralidade do aluno. E aí, dessa equipe técnica, vão ter o quê? Professores e facilitadores pedagógicos passados por um treinamento específico para atender. Para atender essas crianças também. Porque a gente não quer sofrimento para professor, né, Marília? É verdade. Colocar um professor em sala de aula, com ines necessidades, e ele não saber por onde começar. Então, a gente quer ajudar, cuidar de quem cuida, ajudar esse professor também, e qualificar ele. E, assim, a escola, ela vai atender só até o quinto ano, né? Só até o quinto ano. As nossas turmas, ela, pela demanda, pela estrutura e pelo ensino personalizado, a sala de aula vai ser montada apenas com 10 alunos. Certo. A gente, o nosso padrão de turma, todas as turmas vão ter 10 alunos. Certo. E vai ser um professor regente e dois facilitadores pedagógicos para dar suporte. Maravilha. Para que essa criança, esse aluno, consiga evoluir e atingir o currículo oficial. Esse é o nosso propósito. Exatamente. Porque, olha só, né, você botar 10 alunos, já é muito aluno. E 10 alunos. E, digamos que a metade sejam especiais. Imagina, se a professora, ela tem que realmente ser a professora que saiba lidar com todas as situações, né? E que tem professor, gente, em escolas por aí, que não sabem lidar com essa situação. Às vezes o menino tem um autismo um pouco mais severo e ele faz alguma coisa de, sabe, muito assim. A professora fala, acha que é, sei lá, coisa do menino, que o menino é mal educado, que é birra e que não é. O menino, ele tem um transtorno que precisa ser investigado e que o professor, ele tem que saber e entender. Por isso que muitas vezes os pais, eles omitem e não falam o que a criança tem e o professor sofre também, né, com isso. Tem que saber e que falar, tem que dizer, tem que chegar na escola e relatar o que seu filho tem. Levar um laudo pra que aquele professor que vai cuidar do seu filho saiba lidar com a situação. E é isso que a Link vai fazer, né, já vai ter pessoas especializadas no assunto, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, 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 fono, todos os especialistas, fora os professores que vão estar todos já treinados, né, pra receber esses alunos. Então isso é maravilhoso. Isso. É muito bom. Exatamente. Parabéns a Link aí, viu? Deixa um beijo grande pra Link Cleverson, adoro ele, Liliane. Todos, todos, né, todo mundo aí da Macario, da Sentidos, pessoal da Clínica de Sentidos também, que recebe as crianças muito bem, o acompanhamento é maravilhoso, né, então assim, é uma família, vocês são uma família, tá, parabéns aí. Com certeza que a escola vai bombar, certeza absoluta, né, que vai ser top mesmo. Ai, que bom. Esse ano 2024 vai vir com tudo, viu? E vocês se matriculem logo. Vamos deixar aqui, ó, o Instagram, vou deixar o Instagram. É linkschooljp. Entra no Instagram, já conheça a escola, lá vai ter endereço, telefone, contato, pra você já ir matricular o seu filho. Até quando pode matricular? Até início de janeiro? Até 15 de fevereiro. Até 15 de fevereiro. Então começa após 15 de fevereiro? Isso aí, as aulas. As aulas, né? Então, corra, já coloca o seu filho pra estudar. Lugar de criança é na escola, tá? Independente, né, independente. É direito, né? É direito da criança. Eu tava ensinando meu filho exatamente essa semana, ele teve uma provinha agora, acho que foi a provinha de... Foi História ou Geografia, eu acho, um dessas dois, e que falava sobre os direitos da criança, e eu falei todos os direitos da criança, né? E esse é um dos direitos da criança, é estar na escola. Quando eu vejo criança na rua, eu fico desesperada. Gente, eu fico assim, meu Deus, como é que essa mãe... Tudo bem, tá ali, precisando, às vezes tá com as necessidades e precisa que a criança ajude em casa. Mas quando eu vejo um monte de criança na rua, gente, eu fico desesperada, não é verdade? Porque essas crianças não era pra estar ali na rua, vendendo alguma coisa, pedindo alguma coisa, era pra estar na escola, era pra estar estudando, tendo um futuro lá na frente, brilhante. Exatamente, o espaço, né? Como a gente vê, muitas crianças, muitos adolescentes, mesmo estudando em escola estadual, hoje são grandes profissionais, e que podem proporcionar aos pais aquilo que eles não tiveram na infância. Gente, então, lugar de criança na escola, né? Porque às vezes a gente vê muita criminalidade, muita coisa ruim na rua, e isso acarreta realmente, né? Porque infelizmente estão lá esportes a isso. Então, pais, mães, mesmo sendo de classe baixa, coloque seu filho na escola, porque lugar de criança é na escola. Criança é pra brincar, criança é pra estar estudando, não é verdade? Criança é pra ser criança, né? E não explorar as crianças. Hoje em dia a gente vê muita gente explorando as crianças, infelizmente, né? É verdade, Marília. Muito bom. E assim, quando você fala, né, de criança tem que estar na escola. E a escola, ela precisa entender que ela é um espaço por excelência de oportunidades. É verdade. Ela precisa dar oportunidade. E assim, vou além, né? Ela não pode tirar oportunidade da criança, né? O tempo dela passa. Não que você não consiga aprender na vida adulta, não é isso. Mas se é pra aprender na infância, na criança, por que não dar oportunidade, né? Exatamente. E aí eu queria só acrescentar um pouco aqui, em relação ao PEI, ao Plano Educacional Individualizado, ele é um documento que ele dá oportunidade pra criança aprender. Porque você precisa conhecer o perfil da criança e dizer o que é que ela precisa aqui. Qual é a oportunidade de ensino que ela precisa aqui pra aprender determinado conteúdo. Porque, infelizmente, se não existe esse documento, e aí eu tô falando isso porque... É verdade. Nós estamos encerrando o ano, né? E aí é uma reflexão pros pais. Exato. O que foi que seu filho aprendeu até agora? Exato. Que aí falta também a participação mais ativa dos pais, né, Marília? É verdade. De saber o que foi. Não é só matricular o filho, gente. É pensar verdadeiramente. O que foi que meu filho aprendeu até aqui? Exatamente. Ai, obrigada, Jássia, por você que veio aqui. Obrigada a você. Parabéns pela escola mais uma vez. Obrigada. Parabéns à família Macários e Cléridas. Eu adoro demais eles, né, são maravilhosos. E estão sempre de portas abertas, seja na clínica, seja na escola, agora que é a escola nova. E as salas de aula estão tudo perfeitas, tá tudo muito lindo, viu? Então, tá de parabéns à escola. Obrigada. Espero que vocês consigam alcançar, né, todo o sucesso do mundo e vai com certeza atingir as crianças. Daqui a pouco vai chegar mais crianças, viu, querendo entrar na sala de aula. Não vai ter vaga não, viu, minha gente? É só 10 por cada turminha, então corram pra fazer a matrícula do seu filho o mais rápido possível, tá bom? Obrigada mais uma vez, Jássia. Um Feliz Natal, um Ano Novo bem abençoado e volto mais vezes pra nos dar a notícia da escola, tá bom? Tá bom. Feliz Natal pra você também, pra toda a sua família, tá? Você também, viu, minha amiga? Olha, vou a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto.